Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo da nossa série, da nossa vila, em Stonehurst, galera! Bom, pessoal, primeiramente, eu queria agradecer a todos, mas sim, todos vocês que participaram da nossa brincadeira, ou melhor, das perguntas e respostas aí sobre a nossa série pra participar aqui da vila. Pra quem ainda não entendeu, eu vou dar uma breve explicação. A partir de agora, só entre inscritos que estão acompanhando a série completamente conseguem responder. Bom, primeiramente, eu queria agradecer aí, realmente, foram mais de quase 600 comentários aí no último vídeo. Cara, é muito comentário, muito comentário mesmo. A galera deixa muito like também. E, galera, é o seguinte, eu queria comentar sobre o seguinte. As respostas das perguntas eram... A primeira pergunta foi, qual foi a primeira casa que construímos? E foi a casa pra dois, que foi essa casinha aqui no canto, galera. Foi essa casinha aqui, a primeira casa da nossa vila. A resposta da segunda pergunta, que era qual é a cor do telhado da sala de jantar... A sala de jantar, galera, é aqui onde eles comem, o refeitório. A cor era azul, então os inscritos responderam. E qual é a estrutura mais alta da nossa vila? Obviamente que é a torre, galera. Se você for medir com a casa aqui do ferreiro, vai parecer que elas são do mesmo tamanho. Só que a torre, ela tem três andares e ela também tá aqui, né? Se eu colocasse ela aqui, ela ia pegar um pouco mais alta do que essa. Então, a torre era a resposta da terceira pergunta. Bom, três inscritos... Na verdade, quatro inscritos entraram na lista. Aí eu ia perguntar, Chip, não era três inscritos? São três perguntas e três inscritos. E lembrando, só vale os inscritos que respondem primeiro e correto. Por exemplo, se você respondeu primeiro casa pra dois, você entrou na lista. Porque você foi o primeiro a responder a resposta correta. Nesse vídeo, eu vou fazer mais três perguntas ao decorrer do vídeo pros inscritos que assistem, responderem e participarem da série. Então, eu escolhi quatro inscritos e por que do motivo? Teve dois inscritos que responderam quase no mesmo momento. Eu não consegui ver se eles realmente responderam no mesmo momento. Mas o YouTube mostrou que era quase no mesmo momento e a resposta dos dois estava correta e da mesma pergunta, que eu acho que era a resposta da segunda pergunta. Então, esses dois inscritos acabaram entrando porque eu não ia escolher um ou outro, né? Eles responderam ao mesmo tempo, então eles vão participar, beleza? Então, galera, nesse vídeo vai ter mais perguntas, vai ter mais inscritos entrando também. E o primeiro inscrito que entrou, vamos lá. Vamos colocar o nome aqui. O primeiro inscrito que entrou é o Lucian, beleza? Então, seja bem-vindo, Lucian, à nossa vila. E, galera, uma coisa que eu queria só avisar também é que não dá pra vocês escolherem a profissão que vocês querem ser. Por quê? Eu pego conforme os atributos deles e tá chegando ladrão. É sério que tá chegando goblin ladrão? Ah, não, mas tá de zoeira. Vou mandar todos os meus guerreiros aqui. Quebra o pau desse goblin aí, mano, vai. Mete a porrada nele, vai. Duas porradinhas e ele morre, mano. Como assim, goblin ladrão? Só ladrão, rapaz. Se tem ladrão, o quê? Acaba com ele aí, mano. Vai, 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 vai. Mete a porrada nele. Mais um golfinho, já era. Eliminamos. Cara, se tem ladrão, significa que vai ter alguma vila aqui, olha. Ah, esses goblinzinhos são muito fáceis, galera. Elimina aí o outro aí. Esses goblinzinhos são muito fáceis. Beleza, agora vamos atacar isso aqui. E no último vídeo, eu fiquei de atacar também esse cantinho aqui, ó. Que tem esses guerreiros. Então, eu vou aproveitar, né? Vamos aproveitar que eu tô bem, com bastante força agora. E já dá pra mandar um ataque aqui. Apesar que esse ataque, pode ser que não vai ser tão fácil, tá, pessoal? Até porque, esse aqui tem os arquivos aqui, que são bem fortes. Mas vamos lá, que eu acho que a gente dá conta. Então, vamos lá. Vamos atacar aqui também, né? Porque a gente já destruiu aqui. Eu acho que já destruímos, né? Com total sucesso. E eu vou pedir aqui também pra eles coletarem isso aqui, ó. Que são as madeiras. As madeiras a gente vai estar utilizando. Então, bora coletar. E eu quero ver esse ataquezinho que a gente vai fazer aqui. Cadê os guerreirinhos que estão indo todos? Cadê o curandeiro? O curandeiro tá aqui no meio, ou é o arqueiro? Porque eu queria que o curandeiro fosse junto. Tá, a gente vai fazer o seguinte. O nosso cara que dá mais dano, eu vou pedir pra ele focar no arqueiro, porque o arqueiro é muito chato. E vamos lá. Deixa eu ver. O nosso arqueiro vai focar em outro arqueiro. Ou melhor, foca nesse carinha aqui, porque ele é curandeiro. Se eu não me engano, esse aqui é curandeiro. Deixa eu clicar nele, ó. Ah, ele é um curandeiro mesmo. Então, vamos lá. Começamos o ataque. Mete porrada. Na verdade, era bom se eles focassem com o Kenite, né? O Kenite foi feito pra ser focado, né? Só que tá de boa. Cadê o nosso curandeiro? Chegou agora. Ok, vai começar a curar eles. E a gente mete o pau aqui. Não vai ser muito difícil, não. O bom é que a gente ganha muita experiência, galera. Vale a pena. Ganha muito XP aí pra dar o bando com os nossos guerreiros da nossa vila. Aí, a gente vai eliminar o primeiro aqui. Muito bom. Foi o primeiro. Aí, já era. Elimina todos. Vambora. Mete porrada. Aí, eliminou o curandeiro. E ainda deu uma barra e um engote de estanho. Aí, sim. Foi uma barra de estanho. Boa. Quebra aqui no pau. Isso aqui já era. Vamos lá, guineirinho. Porrada neles. Já era mais um. Boa. Eliminamos. E agora falta só aquele meu cantinho. Bom, pessoal. No último vídeo, a gente começou aqui, ó. Essa belezura aqui. Que é a construção da escada... Aliás, das muralhas, né? E essa escada, eu acho que ela tá fazendo parte da escada dessa muralha aqui de cima. Se eu não me engano. 42. Na real não, né? Não tá fazendo parte de nenhuma. Eu vou finalizar a edição dela e vou pedir pra eles construírem. Porque eles vão construir essa escada meio que certinho junto aqui, mano. E aí, eu quero que fique bem certo. Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Eu não tenho certeza, né? Mas, enfim. Deixa eu mandar fazer... Deixa eu ver. Vou colocar uma escada aqui no canto. Pode colocar. Só pra você poder sair daí. Porque ela tá bugada aqui. Ou sei lá se ela tá bugada da linha ali, mas parece que ela tá bugada. Ah, ok. Já estão removendo. Nossa, já estão terminando? Bom. Muito bom que vocês já estão terminando essa estrutura aí. Eu gostei. É muito bom quando eles terminam a estrutura bem rápido. E o bom é que daí a gente já faz outra muralha aqui. E aí a gente já tem defesa pra tudo que é canto. E galera, nesse vídeo, eu queria ver se a gente já fazia o nosso primeiro engenheiro. Só que pra ter um engenheiro, se eu não me engano, ele tem que ter uma metalurgia muito boa. Aqui no caso, é o nosso querido ferreiro, né? Bom, o que você tá fazendo aqui? Deixa eu ver. Tem barra pra fazer aqui. Tá faltando madeira, galera. A madeira é sempre um probleminha, né? Sempre um probleminha. Mano, vamos cortar todas essas árvores aqui. Vou falar, poxa, tá exagerando. Tô não, vai. Corta tudo aí. A gente fez o ataque. Atração de área, mais uma pessoa. Hum, quase. Tá faltando comida, né? E depois, a gente vai estar montando turrets também, tá, pessoal? Turrets. Ó, esse aqui ele quer oito bird bats por um let bronze. Eu tenho os negócios que eu pedi pra fazer. Eu aceitei. Ah, não. Ele quer que eu faça. Ok. A gente vai fazer, então, oito daquele... Ele quer que a gente faça oito daquele negocinho de passarinho. É isso aqui, ó. Ele quer isso aqui. Vamos pedir pro cara craftar oito aqui, né? Às vezes tá desocupado e faz isso aqui também. Bom, eu queria terminar uma dessas coisas aqui. Só que pra me terminar, isso aqui eu preciso de um... Um Goblin Honor Totten. Pra gente fazer uma cidade como se fosse de batalhas. A última que eu fiz foi essa aqui, galera. Que é uma... É... Como se fosse uma cidade negociante. Dessa vez a gente vai ser uma cidade de batalha mesmo, tá? E aí depois aqui eu quero fazer certinho um negocinho aqui de praça. Talvez aqui nesse meio aqui. Eu ainda não tenho certeza. Eu decidi exatamente o que vai ser. Mas provavelmente a gente consegue fazer aqui sim, tá? Outra coisa que eu preciso começar a trabalhar, pessoal, é fazer tapete. Porque a gente tem que colocar tapete nas casinhas pra ficarem mais bonitas. Eu vou pedir pra ele deixar mais ou menos 10 tapetes sempre feitos. Vou pedir também pra que ele deixe uns 5. É, pior que eu já mandei fazer 4, mas não adianta muito, né? Isso aqui... Ah, acabou. Acabou o negocinho. Preciso colher mais desse negócio aqui, ó. Isso aqui mesmo. Essa aqui pode pedir pra colher porque o urbanista acaba utilizando, né? Mas na real o que eu preciso é esse aqui, ó. É esse aqui que a gente precisa pro nosso querido tecelão, né? Que é basicamente o costureiro. O cara que faz a costura da vila. Vai precisar desses trecos aqui. É essa corzinha aqui. Deixa eu mandar coletar um pouco. Beleza? Mais um pouquinho aqui. Tá bom. Depois vocês coletam tudo aí, né? Perfeito. E madeira já cortou bastante árvore? Cortou bastante árvore. Então a gente pode vir aqui no nosso querido ferreiro. Vamos ver o que ele tá fazendo aqui. Eu acho que eu já fiz esse treco aqui, negócio de engenho, né? Com certeza. Vou pedir pra ele fazer mais 10 engotes de estanho. Não, eu tenho bastante estanho. Vou pedir pra ele fazer 2 disso aqui. Que daí ele vai poder fazer mais... Ah, ele já tá fazendo ali. Beleza. Então eu vou pedir pra ele fazer o quê? Para fazer quantas barras? Uma só, será? É, eu vou ter que acabar pedindo pra fazer um engote de ferro. Caramba, galera. Eu tô bem sem minério, né? Até de ouro eu tenho, mas não tá utilizando agora. Ah, tá. Eu pedi pra fazer... Hum, esse aqui dá pra fazer, hein? Eu pedi pra fazer um desse aqui. Vamos fazer um desse aqui, ó. De aço também, cara. Esse aqui é bom. É nível 3. Esse aqui é equipado no clérigo. Ele aumenta 3 de defesa. No clérigo, no caso, o curandeiro vai ficar um pouco mais tanque, né? Ele vai aguentar mais porradas. E eu tô pensando, seriamente, em colocar mais uma pessoa na nossa horda de guerreiros. Na nossa horda de guerreiros. Colocar na nossa topa aí, galera. Tô pensando nisso. Acho que pode ser uma boa ideia. E vamos esperando aqui. Se a gente tiver colheita, a gente vai fazendo. E olha só, estrutura pronta. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai cancelar isso aqui, né? Vou pedir pra eles removerem. E vamos começar o início dessa aqui de cima. Pra chegar aqui em cima mais rápido, né? Que eu acho que vai ser útil. A gente vai colocar uma escada aqui do lado. Essa escada não vai atrapalhar em nada. Porque o único acesso que a gente tem aqui é o nosso Villagers, né? Então a gente vai fazer isso daí. Vamos começar aqui, então. Construir esse negócio ali. E, galera, nossa muralha vai ficar muito, mas muito épica. Porque eu tô fechando todos os lados de ataques que a gente pode estar recebendo. E a gente não tem mais o que se preocupar. Pera, eu tô escutando barulhinho. Vamos ver se movendo. Parece aquele gigantão de pedra. Ah, aqui, ó. Stone Golem. Bora atacar ele? Bora atacar ele porque sempre que a gente ataca ele, dá XP. Então, bora lá, mano. Deixa eu ver aqui. Ele tem um poder, ó. Olha só. E no modo hard, inimigos tem muita armadura e vida. E dão mais dano. Ah, obviamente, né? Mas bora lá, mano. Eu acho que a gente aguenta. Vamos ver se a gente aguenta destruir esse goleizão. Stone Golem. Golem de pedra. Acredito que a gente aguenta sim, mano. Até porque a minha tropa já tá um pouco mais forte e a gente tem o K-Night. E eu preciso upar, né, galera? Sempre que eu encontrar esses inimigos grandões aqui, a gente vai quebrar a porrada. Pera, na verdade, seria bom se eu esperasse o curandeiro. O curandeiro já tá aqui. Ah, já tá aqui, beleza. Então vamos quebrar. Aí, ó. Já tamo matando. Já tamo matando, galera. Tô falando pra vocês, a gente tá ficando muito forte. E ele deu uma poção de vida, né? O Kiko quer um pouco de vida e um pedacinho de pedra. Tá de boas. Eliminamos. E o bom, e o que eu quero, é experiência. XP. Eu quero que o nosso K-Night, galera, ele passe de nível. Eu acho que é o Uriel, né, que é o nosso K-Night. Deixa eu ver aqui. É o Uriel, o Uriel é o nosso K-Night. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. No level 2, ele tem uma nova habilidade, ó. Level 2. Ah, o K-Night intimida os oponentes, fazendo com que... Ah, chamando a atenção de todos os oponentes a ele. Isso é muito bom. Ó, nível 3 do K-Night. Ele aumenta a estamina e a coragem dele. Nível 4. O K-Night tem 20% a mais de defesa. No nível 5, ele acaba colocando aí, ele melhora a coragem de todos que estão por perto. E no nível 6, o K-Night toca uma corneta de combate, chamando a atenção dos inimigos por perto de longe. Cara, que bom, mano. O K-Night, ele é como se fosse um foco das atenções, sabe, galera? Ele chama a atenção de todos os inimigos, os inimigos vão colocar ele, ele defende mais, ele aguenta mais porrada, enquanto os aliados que têm mais dano vão dando dano. Eu achei isso muito legal no String Hearth, cara. O K-Night, ele tem uma posição muito boa dentro do combate, porque ele vai segurar todo o dano, vai defender mais, enquanto os outros que dão dano vão dar realmente muito dano. Isso é muito maneiro mesmo. E galera, nossa vila aqui, mano, tá ficando muito maneira. E hoje eu vou começar a fechar aqui. Eu tava pensando em fechar aqui, porque fica mais fácil, né? A gente vem aqui e só fechar uma muralha aqui. Mas aí vai ficar muito longe, e eu queria meio que deixar ela meio rente aqui, tipo, a gente faz a muralha aqui, entendeu? Então vamos mandar, primeiramente, cortar essas árvores que estão aqui por perto, porque, né, não dá pra ter árvore aqui perto da muralha. Eu quero fazer a muralha no estilo de quadradinho, assim. Vamos ver se dá certo. Vou puxar ela aqui, cortar essa árvore aqui também. Porque a gente vai provavelmente começar ela aqui, fecha ela aqui de lado. Vai ficar bem legal, fica tipo um quadradinho. E aqui eu tava pensando em fazer da mesma forma, só que eu queria fechar reto aqui, ó. A gente puxa reto aqui e encosta até nessa parede. Aí fica bem legal. E aí toda a vila vai estar cercada. E aí a nossa entrada aqui, que é uma torre, que ficou muito maneira, fica bem protegida, porque ela tem aqui duas portas. Na verdade, essa porta não é uma porta revestida, que seria ideal, né? Precisa de uma porta reforçada. Mas já tá bom. Atualização de área. Mais uma pessoa? Hum, ainda não. Faltou um pouquinho de comida por ali, mas tá de agora. Depois a gente consegue aí mais comida. Eu vou mandar colher aqui as frutinhas, porque depois a gente pega mais pessoas com total certeza. Galera, olha só como eles estão construindo bem rápido aqui, cara. Eu tô muito feliz, porque, tipo, até que as estruturas não estão mais tão bugadas, né? Tinha algumas que tinham dado alguns bugs, mas eu não vi mais nenhuma. Essa casinha aqui, que no último vídeo ela deu um erro, eu até achei que ela fosse ficar bugada, e ela não ficou. Isso é muito bom. E deixa eu ver se eu tenho alguma coisa pra colocar aqui. Ó, vamos colocar dentro dessa casinha aqui. Vamos colocar aqui uma dresser. Eita, galinha. Chocou na minha cabeça, rapaz. Colocar uma dresser. Vamos colocar aqui. Putz, seria bom se eu tivesse os banquinhos mesmo, né? Então vamos pedir pra ele cartar. Nossa, eu tava ganhando e tenho tanta porta, galera. Eu não sei como que eu tenho tanta porta. Eu vou pedir pra ele fazer. Essa aqui é uma banquinha, tipo, de catedral, de igreja, né? Vou pedir pra fazer uns 10 banquinhos desses. Aproveitar que tem madeira, pega e faz, né? E aí a gente vai vir aqui também, ó. Eu quero colocar nas duas. A gente vai colocar aqui, ó, o bonequinho. O bonequinho aqui, ó. Bonitinho. Colocar aqui de ladinho. Você vai falar, poxa, não é criança, né, mano? Mas isso aqui aumenta a beleza da vila. E eles ficam bem mais felizes, né? Cadê outra? Não tem outra dresser? Ah, tem uma fina writing desk. Aí sim, essa aqui já é, tipo, melhorada. Vou colocar outra aqui no cantinho também, ó. E aí dentro, fora da casa... Ah, pode colocar um tapetinho na porta também, ó. Coloca um tapetinho na porta só pra dar aquele jeito. Mas isso aqui faz uma diferença incrível, galera. Incrível. Deixa eu ver fora. Eu acho que eu não coloquei. É, eu coloquei umas lanterninhas. Já tá bom, né? Agora a gente pode colocar uma lanterna aqui, ó. Essa fina aqui. Colocar uma aqui. E outra bem aqui. Nessa casa. Na real, não precisa colocar nessa casa. E aqui, eu queria fazer uma escada, galera. Então eu não vou colocar nada agora. Agora o porta-retrato, vamos colocar na casinha de alguém. Eu adoro essas partes de ficar colocando um monte de detalhes na casa deles. Mas eles estão se aproximando. Ok, esse aqui é aquele ataque bem forte, mano. Então vamos se defender. Vou mandar tirar o vinho pro centro da vila. E vamos se defender aí, mano. Porque esse ataque aí, no geral, ele é bem fortinho. Eu lembro que eu achei que ele não dava muito dano. E aí quando eu fui ver, ele deu um cacete nos meus guerreiros. Mas eu ainda não tinha armadura, né? Agora estamos em outro nível. Vamos lá, todos os guerreiros. Quebra-corrada. Eu vou liberar todo mundo. Olha, não parece que tá mais tão forte, galera. Depois que a gente tem a dor aqui, a nossa vida. É, não parece que vai ser tão forte, não. Nossos guerreiros estão bem fortinhos agora, hein? E olha só, galera, que legal. Vocês lembram que eu fiz as armaduras? Olha a diferença agora. Olha como é que tá nosso clérigo. Ele tá com a sua tiara ali, que dá mais dano. Olha como é que tá aqui o Rikilo, ó. Tá bem parrudão, bem bacaninha com o seu porretão. Temos o Kenite aqui com uma armadura top também. Olha a armadura do Kenite, galera. Quer ver? Se eu clicar nele aqui, vocês vão ver, ó. Equipamentos. Tá usando escudo de bronze. Atributos, ó. Tá bem forte o músculo e tal. Mano, tá muito bom. Muito bom mesmo. Então, tá de boa, sim. E venhamos com sucesso. E GG, filho. Já que o ataque não foi tão forte. E o bom desses ataques mais fracos é que eles vão dando XP, né? Vale o pan do nosso guerreiro. E olha aqui como é que ficou, galera, a casinha aqui, ó. Vindo por trás daqui, ó. Um tapetinho. Então, é por isso que eu queria fazer mais tapês. Quero deixar as casinhas todas bem mais bonitas. Porque isso traz a felicidade. Felicidade é muito bom. Outra coisa que eu quero focar é no tecelão, né? O tecelão, ele vai ser o cara que vai fazer esses tapetes. Ele tá fazendo agora os quadros. Eu quero que ele faça mais quadros, porque é bom ter quadros. Eu quero que ele faça mais tapetes, inclusive. Cortina. Cortina eu não fiz. Dá pra fazer cinco. Vou fazer cinco o que dá. E tem... Eu vou pedir pra você fazer mais quatro desse aqui. Pode fazer mais quatro. Porque daí, quando eu conseguir, eu vou fazendo isso daqui. E pra mim fazer isso aqui, eu nem sei o que precisa. Bolto of Toads. Eu não sei o que precisa. Eu acho que isso aí deve ser comprado, sei lá. E o bom é que ele vai ao pano de leve enquanto ele tá trabalhando isso daí. Cada um vai arrumando uma coisa pra fazer. Eu ainda acho que eu não habilitei nenhuma outra casa, né? Eu queria arrumar, tipo, casinha pra tecelão, essas coisas. Mas ainda não tem nenhuma. Opa! Lincoln... Aí, ó. Eu avançou nível quatro. Uou! Muito bom. Vamos ver nível quatro que você liberou. Liberou alguma coisa nova. É, você pode fazer a plaquinha depois do seu negócio. Eu vou pedir pra ele fazer, então, essa plaquinha. Porque depois a gente vai fazer uma casinha só pra ele. E também dá pra você fazer alguns brinquedos. Hum! Se der, depois você vai fazer mais quatro. Esse aqui. Quatro... É... Negocinho aqui, ó. Um brinquedo para uma criança. Mas se bem que na vila a gente não tem crianças, né? Só que eu acho que isso aqui faz parte de melhorar o humor deles, né? E eu queria que alguém colocasse o quadro na parede. Porém, eu acho que esse quadro aqui na parede não vai dar certo. Porque ele tá, tipo... Sem destruir, não. Não quero destruir. Eu quero cancelar essa coisa aqui, ó. Eu não consigo cancelar? Sério? Ah, galera. Eu acho que eu não vou conseguir cancelar. Vou fazer o seguinte. Vamos guardar esse aqui. E vamos guardar esse aqui. Aí depois eu coloco de volta. Porque ele não tá conseguindo colocar o quadro na parede. Porque o quadro não consegue alcançar a escada no chão, né? Eu devia ter pensado disso antes, colocado aqui de lado. Bom, já temos de novo a atualização de área. Temos muito trigo aqui que tá sendo coletado. Vamos ver aqui. Temos um bom... Uou, galera. Eu não tenho muita comida, cara. O problema é a comida. A vila tá muito grande. Eles tão comendo tudo. Esses no brigão aí. Mas tá de boa. Vamos colocar aqui, então, um quadro agora. Eu acho que eu tenho mais um quadro sobrando. Vamos colocar numa área que dá, né? Não vou colocar em canto que não dá. Acho que atrás da cama seria bem legal. Aqui, ó, né? Na porta, ó. Do lado da porta. Vai ficar bem legal. Eles entram, né? Vamos colocar um tapete aqui também, mano. Colocar um tapetinho bonitinho. Entrar aí e colocar um tapetinho. Vai, coloca o tapete daqui a pouquinho. E aí todas as casas vão ter um tapetinho na entrada. Vai ficar um negócio bacana. Vocês vão curtir. Olha, colocamos o quadro aqui. Então ele desbugou. Então a gente pode vir aqui e colocar de volta a coisinha do cara aqui, né? Colocar uma cadeira refinada, mano. Essas cadeiras refinadas dá muito, meu irmão. Ó, essa casa aqui mesmo, galera, ela é muito bem feitinha, ó. Tá vendo? Tem tapetinho, ó. Tem as caminhas aqui tudo refinadinhas. Tem um negócio bacana. Então isso aí faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Galera, eles terminaram de construir aqui no cantinho. E eu tava olhando o seguinte, que eles estão bugados, né? Tipo, ficaram três aqui. Eles não tão conseguindo sair daqui. Pra gente tirar isso daqui, a gente vai construir uma escada. Vamos construir outra escada aqui no cantinho. Porque esse aqui, na real, vai ter que ser assim, ó. Ele tá bugadinho ali. Então a gente vai construir ali pra eles poderem sair. E, pessoal, eu tava olhando aqui. Parece que o nosso agricultor, finalmente, ele atingiu o nível 5 de agricultura. Então, finalmente, a gente vai poder plantar árvores. Sim, então a gente vai fazer aqui. E eu tô escutando novamente aí o bichão andar. Daqui a pouco a gente vai ver onde tá esse bichão. Vamos plantar aqui algumas walk. Que depois a gente vai tá plantando. Tô escutando barulho, ó. Ah, ele tá vindo dali, ó. Ok, pera, pera, pera. Pra gente poder não deixar ele atacar agora. Vamos remover isso aqui. Remove urgente. Remove se ele vai atacar a gente. Vai, 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 vai. Remove. E no próximo vídeo, a gente vai enfrentar esse ataque, galera. E, bom, a gente vai finalizando por aqui. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. É muito importante. Se você ainda não for inscrito, se inscreva. E ative o sininho pra ficar atento às novidades. Se você quiser um contato mais direto comigo, tem o Twitter e o Facebook na descrição. Valeu, falou, até o próximo vídeo. Aquele abraço e eu fui.